Como é bom poder viajar Se libertar das coisas negativas E viver de maneira singular Descobrindo novos oriões nesse caminhar Vamos buscar positivas vibrações Independentemente a paz em nossos corações Não há momento certo, o momento certo é agora Mudaremos nossa história, reinaremos amanhã E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete Nadei no mar de emoções E aprendi com as lições A vida é única Vivi perdido em ilusões Me libertei da escuridão Eu brilho em vida E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete Me sinto livre de sensações Que me prende aqui na terra Eu crio asas pra voar E o meu presente é um fato O meu passado, uma lembrança Eu não posso me apegar E avisto uma paisagem que é tão bela Imagino o corpo dela E eu começo a viajar E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete E como é bom viajar, olhar pro mar e reflete